Como fazer a higiene anal? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas, e hoje eu vou falar de um vídeo super divertido com você, mas muito importante, sobre como fazer exatamente, de forma segura, a higiene anal. Mas antes disso, eu vou pedir você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Bom, essa pergunta nos foi enviada pelo seu Pedro, seu Pedro é lá de Santa Catarina, e o seu Pedro me falou assim, Dr. Rafael, toda vez que eu faço minha higiene anal, eu limpo certinho, uso papel higiênico fofinho, papel higiênico não sei quanto de algodão, mas mesmo assim, depois de algum tempo, dá uma coceirinha, depois de um tempo, eu vejo que está aquele cheiro, aquele mau cheiro, então eu quero saber como é que eu faço. E ele até pediu para não falar o nome dele, então eu troquei o nome dele, para deixar ele de uma forma mais escondido, como assim ele prefere. Bom, primeiramente a gente tem que entender que as fezes, elas não são cheirosas. Nenhuma feze, ela é cheirosa. Quem que gosta de pegar uma feze e ficar cheirando? Não, ela tem um cheirinho mais desagradável. Agora, aquelas fezes que cheiram coisa podre, aquelas fezes que quando você vai no banheiro, ninguém suporta ir no banheiro, abra os olhos. Você pode estar com infecção de intestino, você pode estar com alguma hemorragia, algum sangramento no estômago, na região mais alta do intestino, e aí esse sangue coagulado sai lá junto com as fezes, um cheiro insuportável. Então, se for esse o caso, tem que procurar um médico, tem que procurar um médico aí do seu postinho, ou um gastroenterologista, que é um médico especializado nessa região. Por quê? Porque ele vai dar uma olhada, vai fazer exames, para ver certinho se tem algum problema ou não. ou coloproctologista também, tá bom? E também a gente tem que saber, as fezes quando elas são saudáveis, nós já gravamos vídeos sobre isso, tá? Aqui, ela sai e deixa aquela região de uma forma que fica fácil para ser limpa. Quando você limpa, 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 ainda tem fezes grudadas. Limpa, 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 é a sua alimentação que você precisa dar uma ajustada. Existem aqueles cocôs cremosos, não é? Aquele cocô que parece um cimento, ele passa ali, ó, e você passa e sai aquele negócio, parece ser um sorvete. Aí você passa, ele tá grudado. Esse cocô cremoso é um cocô que tá mostrando que a sua dieta tem que melhorar. Tem que pôr mais fibra, diminuir um pouco o açúcar, diminuir um pouco a gordura, comer mais frutas, comer mais verduras, mais alimentos integrais, parar de comer porcaria, parar de comer produtos industrializados, com muita frequência, e tomar muita água, pra deixar de ter o cocô cremoso. Ou aquele cocô duro, que você sai do banheiro com o olho chorando, de tanto que faz força pra sair. Aquele nem suja, né? A vantagem dele é que sai suja de sangue, pra já sair rasgando tudo. Mas aí não dá aquele aspecto de que tá cremoso. Agora, tirando tudo isso aí, ah, doutor Rafael, a gente já faz tudo isso, tá bonitinho, não tem infecção, eu tenho alimentação boa, mas mesmo assim eu quero aprender a fazer minha região anal ficar limpinha. Nós temos que entender, se você já passou o dedo na sua região anal, e você precisa já ter passado, nós temos que conhecer o nosso corpo, não precisa enfiar o dedo com força, não. É ir devagarzinho, com delicadeza, pra você conhecer o teu corpo. Você vai ver que essa superfície, ela é rugosa, ela não é lisa, igual o dedo aqui, ó. Ela é rugosa, ela é cheia de entremanhas, entrelinhas, então tem um lugarzinho que entra, que sai. Imagina o cocô saindo ali. Você acha que passando só o papel, você consegue limpar tudo aquilo? Não consegue. Ela é rugosa, não dá pra limpar daquele jeito. Mesmo se fosse uma região lisa, só passar o papel não limpa, e aí já vai o grande erro das pessoas. Achar que limpar a região anal com papel, só papel, vai adiantar. Não adianta. Você tira o excesso de fezes, mas você não limpa, você não lava. E pra piorar, tem muita gente que tem muito pelo na região anal. Gente, se você é daquelas pessoas que tem muito pelo, ali na borda do ânus, você precisa depilar, você precisa tirar aquele pelo ali. E pelo amor de Deus, não vai fazer isso com gilete não, porque senão você vai cortar a tua região anal. Faz com cera. Doutor Rafael, pelo amor de Deus, eu vou fazer com cera, dói demais. Ó, eu, 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 doutor Rafael, já depilei a região anal com cera. Dói. Gente, é uma puxada só. Também você vai fazer isso com a pessoa profissional. Não vai fazer com a esposa, com a filha, com a sobrinha, que vai acabar com a tua saúde. Vai numa pessoa profissional, que é uma puxada só. Zup, põe a mão ali, acabou. Não dói. O impacto é tão forte que não dói e fica limpinho depois. Fica fácil pra você lavar. Imagina aquela região rugosa, cheia de pelo. Imagina centenas, milhares de pelos ali. E o cocôzão passando, e o cocôzinho grudado no pelo. Como é que você vai limpar isso aí só com papel? É de, fica difícil fazer essa higiene. Então o outro passo, é você tirar esses pelos dessa região. Tira, deixa a região com o mínimo de pelo possível. Então, você vai lá no banheiro fazer cocô. Então você já tirou o excesso de pelo, você tá com a alimentação saudável, aí você vai fazer o cocô, e aí você vai lavar com a ducha higiênica, que vai ter água, e sabonete, e se possível um paninho. Então pega vários paninhos ali, pronto pra deixar no banheiro. Então passa, limpa, lava a tua regiãozinha anal ali, passa o sabonetezinho, supe, 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 supe. Pode até dar uma entradinha ali na região anal, pra tirar um pouquinho da borda ali, lavou, passa a aguinha, joga água lá dentro da região anal, pra tirar aquele excessinho que ficou ali, joga pra fora, e enxuga. Depois que você enxugar, com pano, ou com papel higiênico, aí você vai ver que tá branquinho. Aí você lavou tua região anal. Essa é a maneira mais certa, de você fazer a higiene, da sua região anal. Ah, doutor Rafael, mas e se eu tiver num banheiro, numa rodoviária, no aeroporto? Eu sou assim, gente. Se eu tô no aeroporto, se eu tô no shopping, me dá vontade de fazer o número 2, eu vou lá e faço sem problema nenhum. Entendeu? Vou e faço. Não vou ficar com vontade de fazer cocô, porque o banheiro é público. Meu intestino não tem vergonha, ele vai em qualquer lugar. Então lá é difícil. Como é que você vai pegar uma ducha higiênica? Não tem ducha higiênica em banheiro público. Então o que é que eu uso? Eu uso aqueles lenços umedecidos, que limpa a polpa de criança. Sabe aqueles perfumados, que tem aloe vera? Carrega na tua bolsa, carrega na tua mochila. Pronto. Você vai lá, faz o teu cocô, e usa ali 4, 5 lencinhos umedecidos ali, ó. Fica com a bundinha cheirosa, limpinha e segura. Ponto final. É muito caro ficar usando lenço umedecido na sua casa toda hora, né? Mas se você pode, melhor ainda. Perfeito. Mas eu uso só quando eu vou sair de casa. Dentro de casa, eu uso a ducha higiênica, sabonete, né? Um paninho ou uma bucha que você deixa ali. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é uma bucha com um aço, não. É uma bucha bem leve, bem molinha, pra você não machucar essa região. E teve até um vídeo, alguém de vocês já deve ter visto esse vídeo, de um pastor que fala justamente dessa coisa de limpar a região anal. Então, por exemplo, se você tá passando na rua, e de repente você passa o dedo por engano num cocô. Pode ser no seu cocô. Então vamos supor, você tá ali no banheiro, aí você passa o teu dedo no cocô. Você vai só pegar o papel e passar no dedo e fazer isso aqui? Aí você vai... Cheira pra você ver como vai ficar depois. Você vai fazer o quê? Nossa, que nojo. Você corre lá, pega o sabonete, lava, 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 lava. Deve ficar uns 15 minutos lavando. E por que cargas d'água, a região anal, ela é tão mal vista, tão mal tratada dessa forma? A tua região anal, as pessoas não lavam. Então tem que lavar. Então esse pastor fala isso. Se você enfia o dedo no cocô, você vai querer lavar esse cocô, lavar o dedo depois. E por que que a região anal, que sai fezes toda hora, você não lava, você só passa o papel? Tá errado. Então é uma abordagem errada. Então vamos melhorar isso daí pra limpar da forma correta. Então seu Pedro, é assim que se faz uma boa higiene anal. Agora o senhor vai ficar com a região anal bem cheirosa, bem segura, e sem passar vergonha no senhor por aí. Igual o senhor falou que já teve algumas vergonhas por isso aí. Então como é que a gente pode resumir isso aí? Primeiramente tem uma alimentação balanceada, alimentação rica, alimentação com bastante nutrientes, sem muito açúcar, sem muita gordura, tá bom? Manter essa região depilada, sem pelos. Toda vez que fizer cocô, você vai lavar com sabonete, água, se possível uma ducha higiênica, e secar depois com paninho ou com papel higiênico. Quando estiver fora de casa, usa o lenço umedecido. Aquele que você compra no mercado, na farmácia, que crianças geralmente, que geralmente se usa para limpar a polpa de crianças. É mais enjoado, quer deixar a região sequinha, passa talco, compra um talco, esses talcos que tem aí na farmácia, que também usa em bunda de criança, joga talco, vai ficar com a região bem sequinha, bem cheirosinha. E pronto, é assim que você vai fazer uma excelente higiene da região anal, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, e se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço, se cuide!